Olá pessoal, tudo bem? Vim fazer um videozinho aqui rapidinho com vocês, só pra mim Eu postei aquela sandália verde, gente Essa aqui, ó E eu sei que eu preciso postar a parte 2 pra vocês, tá? Eu não esqueci, eu vou gravar o vídeo Mas é porque eu tô trabalhando, fazendo essas borboletas, ó Tá? Eu já faço assim, eu vou fazendo, tá vendo? Vou fazendo, já tem chinelo pronto E eu vou fazendo assim, ó Vou mostrar pra vocês Então, às vezes não dá tempo de... Ó, aqui tem duas, duas, quatro, seis Eu tô só trabalhando com elas Aí quem trabalha com miçanguinha tem que se organizar e fazer assim, tá? O passo a passo dessa borboleta, por enquanto eu não vou gravar pra vocês, tá? Por enquanto não Eu tô... não vou prometer Mas tem outro... lá no meu canal tem outros modelos maravilhosos de miçanguinha De borboleta de miçanguinha Olha só, quantas horas? 9 e 5 da noite Eu trabalho... eu comecei... eu começo a trabalhar às 7 horas da manhã, tá? Então, esse trabalho é assim que você... quem tá começando agora Cansa... você fica... sabe? É muito cansativo, é um pouco demorado Então você tem que ir fazendo aos poucos, trabalhando aos poucos Fica a dica pra quem tá iniciando aí nos... com os trabalhos de miçanguinha, tá? No meu canal, gente, tem vários modelos maravilhosos pra vocês Tá? Muito mesmo Então, eu... vocês podem olhar lá Tem flores, tem borboleta, tem... é... é... joaninha Tem branca de neve, tem a bonequinha, tem bebê É um canal super diversificado, tá? Tem de pérola também Modelos maravilhosos Então, eu tô sumida, mas eu estou trabalhando Muito, 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 muito Eu saio daqui dessa mesa lá pras 10 horas Aí 10 horas, daqui uma hora eu encerro tudo, tá? Então, é assim Aí eu vou fazendo meus trabalhos de miçanguinha o ano inteiro desse jeito E vou guardando Vou fazendo e vou guardando Vou colocando assim, ó Tá vendo? No saquinho Deixa eu levantar aqui pra mostrar pra vocês, ó Vou colocando, vou fazendo e vou guardando Um modelo desse não tem como não vender Quando a pessoa olha, é paixão na certa, tá? Então, vocês podem fazer o seu trabalho de miçanguinha e guardar Tá chegando o final de ano, né? Eu faço assim, eu trabalho o ano inteiro Eu não fico esperando a encomenda chegar pra mim poder trabalhar, não Aí é uma dica pra vocês E de pérola também Vocês podem pegar os modelinhos que vocês mais vendem e vai deixando pronto Tá? Então é assim que funciona Às vezes a cliente me liga e fala Ai, minha irmã, eu quero um presente Geralmente é assim Eu quero dar um presente Hoje é, por exemplo, hoje é quarta-feira Eu vou no aniversário sábado e quero uma sandália dessa Você já tem pronto pra cliente Tá bom, meus amores? Meus seguimores Beijos e até a próxima aula Tchau, tchau